Como é que é? Não, tá todo mundo aqui de Osiris Eu tô de rosa Caraca, é só o de nata mesmo Esse de nata, na moral Vamos lá Roda, é detonado pelo menos? É, detonado Nadão O que é essa roda aqui? Essas roda normal aqui Patina muito Como assim? Essas roda normal Não é uma roda off-road Isso não tem diferença mesmo? Eu acho que tem, cara Ele diz que dá um agarro um pouco mais Mas o Adelé, né? Já é um sabonetão Na aparência, nas habilidades Eita, 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 eita Caralho! Alguém foi por cima ali Não sei que eu Ô DJ, tu viu que o André Voltou a jogar com a gente? Ah é, saudações Ah é, nem falei com ele Quer dizer, eu botei no grupo, né? Eu tava ontem na live Ontem na live Caralho, maneiro Eita E rapaz Buracão? Buraco? Ah, não entrei no bug Não entrei, entrei, hein? E eu também Calma aí Eita, que isso? Que loucura é essa? O que que tá acontecendo aqui? Ah, bugou Tá me escrito que é só de ter 20 E rapaz, é? Ai, fui Não Eita, espiral Caralho, espiral Embaixo da... Caralho, que foda Caralho, era só de ter 20? Mas a gente conseguiu, vai Era só ter 20 Porque não tinha... É, mano Pode crer Ai, eu fui, eu fui, eu fui Eu estou indo aqui Ah, me fudi Ah, essa coisa de ter 20 é muito mais legal É monstro demais Pô, dislike Me enganaram Ah, explodiu Não acredito, cara Tu se fodeu? Não pegou cheque, não? Não peguei Aí, eu tô em primeiro, Dinato Eu se fodeu, Dinato Puta que pariu Ela rodou que nem... Ah, cara Ah, tem mais um ride aqui ainda Que isso, mano Loucura Ainda bem, né? Se o Dinato ganhar essa corrida de Ada Ele ia ser uma bela humilhação Exatamente, é É É que o T20 é mais baixo Aí quando passa no bug ali Ele vai direto, pelo visto É, é isso Essa parada aqui atrás do carro Ah, eu tô fudido Bateu Cara, torceram pela minha derrota Meu Deus Venha, mano Vamos lá Cara, sacanagem Ah, porra Gostei Não, não, cara Eu tô conseguindo fazer esses pirocos do caralho Não, mano Fineco Fineco Vai, Ada Você consegue Não Pode passar direto aí, eu não Dinato Tu não pegou o checkpoint? Peguei nada Ela foi lá pra cima E explodiu, cara Consegui, consegui Consegui Ah, vai, vai, vai Sobe Que isso Sai de baixo da terra Maneirão, mané É muito maneiro Irado Irado Agora vai Bora Aê, moleque Eu tô Tô chegando do ar Vamos lá Eu tô indo aí também Caraca Eu tô lá na frente Vai, Ada Vai, Ada Eu resolvi o de Ada, tá vendo? Se fosse o de Osiris, talvez você tivesse ganhado a corrida Quer dizer, a gente tem 20 em casa A gente só lê o Goodluck, né? Aí dá nisso É Não, porra Isso nada é muito Um carro maluco da porra Ele batia Caraca, sabão Eu sei como a gente gostava tanto desse carro Ele subiu que nem louco É, porque ele, né? Tipo, é o Bugatti, né? Não, ele é o Bugatti, né, cara? E é o mais rápido do jogo, né? Tipo, era, né? Sim Um carro famoso Eu não entendo porque os gringos ainda insistem em jogar desentorno Ah, explodi Eles gostam do Bugatti, porra Ah, desentorno é um bom carro, cara É, mas é que os Osiris do T20 são tão melhores, né? É Você tá mudo, André? Tá com o pó no ouvido, na boca? Concentrado, cara Ah, dificuldades técnicas Caramba É Da minha impressão saber que O Dinato tá com o carro, meu Imensamente pior E imensamente na minha frente Aí eu resolvi me calar, né? Aí ganhei Ah, ganhou, pô Pensei que você tinha batido Duas voltas, vamos lá, hein? Vou fazer de Prime aqui Vamos ver Aê Vamos lá Bugs Opa! 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 Vai, 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 vai! Moleque, de Prime, hein? Oh, yeah Moleque, é muito maneiro esse negócio sair de baixo da terra, cara Irado Vou ter que de Primeiro, você não fomeu Cara, assim, eu não fui certinho Eu fui, tipo, mó devagar assim Ele caiu certinho na rua, tá ligado? Foi muito perfeito Aí, ah, moleque De Primeiro Pô, de nada Com sabonete, né? Nossa, eu não sei certinho Com looks Caramba Sabonetão negro aqui Ah, eu não fui de Primeiro É, a minha negra Aí, André Que fase, hein? Olha lá, tá lá, hein? Pra acabar, hein? Tá valendo, hein? Valendo! Eu me fudi, puta que pariu Todo mundo caralho ter vídeo Eu vou ganhar ainda, então Eu vou tomar no cu Vamos ver, então Que isso? Cara, deixa eu passar Quer apostar, já? Vou provar que É possível Aposto no teu cu Só o seu Já tem dano, já, né, gente? Nossa, André Caramba, isso aí Caramba André e o Caramba, me rodaram Eu tô em último Que loucura É a mesma cor o carro, né? Uhum Latvites Ah, André Ele foi mais Que ele da puta Deu Osiris, ó Caralho A NPC Ficou botando Na minha frente O carro Eta Puta que pariu Puta que pariu Ah, caralho Fudeu tudo aqui Curvinha Vai, vai, vai Ah, eita Ele tá em primeiro Roda ele Ele vai poder tudo A gente vai ter que restaurar Não, pô Não sou eu, não Olha o NPC Puta que pariu Caralho Meu Deus Que porra foi essa? Sabia que O meu carro não vai Não, não Não, pega o check point Ah, não pegou Me jogaram lá embalo O Dinato Fora o que se fudeu Eu entrei tudo torto ali dentro Cai lá embaixo Ah, me fudi Aí eu fui Deslike Caralho Também Ah, cara Sacanagem Vou deixar um presente Pro Dave Ah, mano Achei que eu tava de Adder Não O que tem a ver Que você achou que tava de Adder? Não, porque com a Adder Eu tive que restaurar E virar o carro Aqui não Ele passou diretão E eu fui reto Que nem um doido Caralho O NPC Cara, eu vou fazer um teste aqui Deixa eu ver Não, sai embora Ele veio em cima de mim Olha só Dá pra fazer um esquema também Caralho O André parou pra jogar coisa, maluco Não O Didi me ferrou ali Que porra foi essa, man Ih, rapaz Não dá não O cara botou no alto O cara foi esperto Me enganou Ah, tu queria meter o Robreza? Não, adeus, eu cheguei ali Mas Talvez se pegasse um carro alto Dava Mas porra você não saiu do carro E subiu em cima? É, eu esqueci disso Explodindo a minha porra Não Eu deixei um presentinho ali Exatamente Ah, graças Pronto Como é que ele para pra fazer esses bagulhos, né, mano? O Didi me ferrou ali Eu não fui Didi Mas eu não tô lembrado Ah, bonito Caralho, André O que você tá falando aí? Não, você vai fazer um vestido Loucura Caralho, eu passei dos dois? Que porra é essa? Né, isso Eu não fui ali pra botar uma bomba No final de vídeo Caralho, tem Mano, vai Caralho, vai muito embrasado Se tu vai direto naquele bug ali Que loucura, mano Olha os NPC tomando a bomba de vocês aí, velho Caralho Foda, mano O André largou a corrida pra botar uma aproximação Caralho, o Didi O Didi me ferrou ali, cara Caralho, quase que eu explodi, mano Alguém botou na ponta do Allred ali, mano Do segundo Allred Quase que eu explodi Eu devia ter explodido esse diabo Tô tentando fazer aqui outra volta com essa merda Que eu queria, porra Tá todo mundo explodindo, cara Vai Dá uns brinde aí Pra você Ah é, duas vozes Aí eu vou acabar Vai acabar Acabou Acabou Aí Eu gostei que fazer um repeteco Nada disso Ô, Dinata Tu tem corrida aí Que não seja aquelas de meia hora Fazer a corrida tranquila e tal Que a gente consiga, né Mais vizinho? É Tem Não demorou Eu tenho hora de combi também, BJ Tu posso chamar depois? Caraca, eu vi alguém voando ali Foi o Dinata? Fui eu Eita, caralho Firei muito rápido na cru Vai, carro Fui embrasadão aqui, ó Mas não entra Ele não entra Agora vou direto Mas quando você vai direto Ele já cai na posição certa Pra fazer o espiral e tal? Cai Ah, legal É certinho Por isso que eu parei o carro E me ferrei Aham Ah lá Certinho Ixi, me fodi Cadê o André? Tá 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 zoado Entrando a entrada do negócio aí Tá Tá Deve ter 20 Tem uma porta No meio Não tô conseguindo entrar Ó, aqui ó O negócio tá aqui Deixa eu ver se eu consigo roubar Você tá me vendo, Didi? Didi? Morreu? Morreu Ih, rapaz Não dá não Ah, peguei Que é O Brazy Tem um NPC morto no meio da entrada do bagulho Um carro? Não Não tô conseguindo entrar Aí Toma Nossa Atropelei a moto aqui Foi bonito Eu não consigo resistir Quando eu vejo a moto Não tem como Tem que bater Tem que bater Não dá É É mais forte do que eu